Horrível. E você? Ah, também. Acho que todo mundo tem isso, né, de... Da Gabiê de passar na piscina. Não tem que passar na piscina quente. Ah, tipo assim... Ah, sei lá. Todo mundo até... Calma. Oi, gente! Mais um vídeo aqui do canal e eu trouxe duas convidadas muito especiais. A Bruna Carvalho, que vocês já conhecem, que ela fez chiquititas. E também eu tô no Rota 55, que eu participei com ela lá no Desafio dos Feijões. E a Gabi Fernandes, que é a minha amiga, que ela veio aqui pra dar o ar da alegria, né, Gabi? Oi, gente! E um friend da Gabi é, tipo, participar de um canalista. Então, aqui está. Bom, nesse vídeo, a gente vai falar sobre um assunto polêmico na nossa idade, né? Meninos e meninas. Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida, gente! Poxa vida! Bom, eu vou começar contando uma diquinha pros meninos. É que, assim, quando a gente tá passeando, assim, e tá uma menina sozinha, e daí ela tá falando no telefone e tem um grupinho de meninas, a gente nunca tá falando no telefone. Nunca! Nunca! Mas tem certeza! É só pra evitar a vergonha de passar. Porque, com certeza, acho que a maior vergonha na minha vida é ter que passar em um corredor onde tem menino de um lado e do outro, assim. Tem um grupinho e você tem que passar no meio. Massa, é horrível! Pra mim, o que é engraçado é cinema. Você chega no cinema com suas amigas, tem e se reserva um lugar. Beleza, tem metade da pileira restante. Daí, chega lá e senta um monte de menino. E, tipo, você fica olhando pro lado e você vê... Você não tem pra se olhar, né? Você fica, assim, olhando no filme mesmo. Porque eles começam a gritar e tal, assim, você não sabe fazer. E eu acho que menina tem aquela coisa. A menina, quando tá um grupinho de meninos, ela fica assim, ó... cochichando e fica, ó... Verdade. A menina, quando tem uns meninos juntos, eles querem, tipo, chamar atenção, assim... Ô, mano! É, falando coisa pra... É, falando lá isso, pra chamar atenção, né? É duro você saber que uma pessoa, às vezes, tá... Tipo, você encontra aquele... Aquela pessoa, aquele menino que você detesta. É, ou é um crush, assim, aquele maravilhoso, ou é aquele que você detesta. Daí, você tá com suas amigas lá, sai quem você encontra. Você tá chegando lá no cinema, no shopping, no passeio com os amigos, você chega e você olha aquela pessoa, você fala... Putz, tem que reafrimentar, né? Caso dele, casão. Daí, você fala... Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, né? E aí, a gente fica muito sem graça e depois a gente abalha pra trás. É claro, cumprimentar as pessoas. Ou quando você vai cumprimentar alguém, você conhece, tipo, você é amiga de um menino daquele bondezinho ali, daquela rodinha. Aí, você vai cumprimentar ele porque você realmente é amiga dele. Só que aí, você cumprimentar ele, tem que cumprimentar o outro dos 20. Ninguém beija a bochecha do outro. Eu não, eu dou a bochechada, assim. É, todo mundo vai falar a bochechada. Você vai falar, oi, me dá... Nossa, aí a pessoa fala, nossa, nem vai me cumprimentar, tipo, cumprimentar, bochechada. Bochechada, gente. Não é beijo, é bochechada. E outra coisa, eu acho que o menino, o menino quando tá mandando a mensagem pra menina, eu acho que ele sempre quer mostrar, assim, pros amigos. Então, ó, chegou uma mensagem. Então, ele vai mandar mensagem pra menina e ele quer estar perto dos amigos. Aí, você vai falar, ó, mano, vou encaixar essa daí, ó. É verdade. Aí, sabe o que eu conheço a menina mandando mensagem também? Porque eu já tava falando com um amigo nosso. É, que a gente, que nem eu, quando eu mando oi pra vocês, pros meus amigos, tá, eu mando, tipo, oi, tudo bem, tipo, toda feliz e tal. E aí, vocês respondem, tipo, ó, demorou. Oi. Relaxa. O pior. O pior. Não, e aí, relaxa sem nada. É R, 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 R. Nossa, sim. Odeio relaxar. E eu acho que eles não pensam nisso, porque você não sabe quando a pessoa tá sendo grossa, quando ela tá brava, quando ela tá irritada, ou quando ela tá muito feliz, você não sabe. É verdade, é verdade. E aí, eu tava falando com um amigo nosso, e eu falo, tipo, não, mano, eu não penso nisso. Eu vou ficar pensando em quantos R's eu vou colocar no demorou, não. Menino, quando escreve DMR, que é demorou, e relaxa, é péssimo. Nossa, eu odeio isso. E eu odeio quando me mandam só oi, com oi, com oi. É verdade. É só oi, brunha. E aí, eu mando, tipo, oiê, e aí? Eu também odeio oi seco. Tem aquela pessoa que você manda uma mensagem, a pessoa visualiza, a pessoa visualizou, e ela vai responder depois de um seco, porque você já esquece da mensagem. Eu odeio isso, só que eu faço isso também. Eu odeio, mas eu faço. Eu demoro pra responder. Às vezes eu demoro pra responder, só que eu nunca visualizo e demoro pra responder. Se eu visualizei, eu já respondo na hora. Vocês já fizeram essa coisa de, por exemplo, você manda uma mensagem, aí a pessoa demorou uma hora pra te responder. Aí quando ela te responde, você fica, eu falo que você fala, não. Calma, só demorou uma hora pra responder, eu falo pra me dar um dia. Aí você vai, fica esperando um tempo, vem de falar, agora eu já posso responder. Aí você vai lá e responde. Sim, eu nunca consigo esperar, e assim eu falo, eu vou esperar. Vou esperar. Aí faz 5 minutos, eu cheguei. Aí eu respondo. Parece que todo menino gosta de discutir com menina, de brigar com menina, pra ficar dando risada na cara. Porque acho que eles sabem que eles não podem bater nas meninas, e aí eles querem provocar, depois eles dão risada e falam, ah, ficou irritadinha? Ah, nossos amigos. Ficou irritadinha? Nossa, se alguém perguntou se eu tô irritada, ah, gente, por favor. Aí você fica, calma. Ah, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Nossa, áudio desnecessário. Não, eles mandam áudio gritando. Eles mandam áudio cantando. O menino é louco. Nossa, o áudio dos nossos amigos são muito péssimos. Eles mandam, tipo, áudio gritando. São 15 segundos, eles estão gritando. É muito estranho. E outra coisa, eu sempre tenho aquela pessoa, assim, aquela menina, que você conhece, e tipo, diferente da gente, essa menina não tem vergonha. Só que quando ela passa, parece que ela passa querendo que todo mundo olhe. Passa assim. É verdade, tipo, oi, oi, gente, tudo bem? E aí você, você é aquela amiga que tá com vergonha, você é amiga normal, perto da sua amiga. É amiga normal. Tem pessoas que eu conheço, que tem a segunda, a segunda, a seguinte teoria, de que menina não pode chamar menina no WhatsApp. Tipo, não importa se é amigo ou não. Eu acho isso muito ridículo, porque eu odeio ter que esperar que as pessoas me chamem no WhatsApp. E outra, eu acho que se eu só espero as pessoas me chamarem, elas nunca vão chamar, porque eu não vou chamar nenhuma vez, entendeu? Isso não tem nada a ver. Mas eu confesso que dá um pouco de... De recém, se você quiser chamar, chama, 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 chama. Fica naquela, depois de 20 séculos, pergunta no grupo, gente, chama, chama. Aí, a outra não, a outra não. É, aí você fala, chama, não chama, chama, não chama. Chamo! Aí você envia sem querer, porque... Sem querer. Sem querer, você ditou sem querer, entendeu? Vai lá, visualiza e não responde. É. Gente, é muito sentido. Não, se alguém me visualizar e não responde, eu nunca mais mando uma mensagem pra você. Não, se alguém visualiza e não responde, eu mando assim, Ah, tá, obrigada pela resposta. Essa já é, já adianta. Eu não respondo, não falo nada, eu fico com aquela ignorância. Error! Ignorância? Ignorância. Eu fico com a ignorância dentro de mim, assim. Eu fico revoltada. E sabe o que menina faz muito? Eu penso. Eu escutei um boato, gente, vamos dizer se é verdade, que o WhatsApp vai mostrar quando a gente irá fazer. Ai, gente, não pode! Não pode, não pode! Eu mando prints de tudo, para todas as pessoas do mundo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi o nosso papo sobre coisas que meninas fazem, que os meninos deveriam saber, coisas que a gente, do nosso ponto de vista, sobre os garotos. Então é isso, cara. Agradecer muito a Bru por ter vindo aqui no canal. A Gabi também. Obrigada. Então, até semana que vem. Fiquem com o próximo vídeo. Um beijo, dêem um like. Tchau! 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 Tchau.